Espera, meu. Espera. Ah, mano. De novo eu perdi o ônibus, velho. Tá tirando. Mano, é muito ruim não ter um carro, velho. Porque isso é louco, velho. O carro perdeu um ônibus quase todos os dias. E olha que eu moro do lado do ponto, velho. Olha isso, velho. Como é que eu consigo perder esse ônibus, mano? Meu Deus. Ah, mano. Eu vou dar uma olhada ali porque provavelmente, velho, eu vou conseguir, é... conseguir comprar um carro dessa vez, velho. Eu vou atrás de um carro. Deixa eu pegar essa maçã aqui, mano. A gente tem que ser saudável, né, velho? Vou parar de gastar com comida doce e vou começar a comprar um ônibus, velho. Um ônibus não, né? Eu vou comprar um carro porque pra que que eu vou querer ter um ônibus, velho? Do jeito que eu perco o ônibus fácil, é mais provável que eu perco o ônibus dentro da minha própria casa, velho. Isso daí é muito estranho. Tá bom que eu não tenho lugar pra guardar um ônibus, velho. Mas é, a gente dá um jeito. Mas beleza, mano. Eu vou dar uma pesquisada lá no computador, só que primeiro eu vou dormir, velho. Tá meio tarde aqui. Tá? Esse aqui é o quarto de visitas. Tá aqui o meu quartinho, galera. Então, do jeito aí vai ser o quê, mano? Eu dormi de óculos escuro mesmo porque aí fica mais fácil a gente saber se tá só ou não, né, mano? Não atrapalha a visão. Mas tá bom, mano. Eu vou dar uma dormida aqui e quando eu volto, né? Eu pesquiso mais sobre o carro, velho. Ah lá, mano. De novo isso daqui aconteceu. Ah não, tio. Agora o problema tá resolvido, velho. O problema é de ficar dormindo nessa cama. Aí, mano. Que que é isso? O problema é de ficar dormindo nessa cama, mano, que você acaba às vezes afundando dentro dela, mano. Mas tá bom, né? A prioridade agora é o carro, né? Trocar de cama, mano. Vamos que vamos. Antes disso vamos tomar aquele banho, né, mano? Escovar primeiros dentes aqui, tranquilo. Eita, que super estranho, mano. Não tem reflexo? Eu sou vampiro, meu Deus do céu. Que isso, tá bom. Vamos tomar aquele banho mesmo aqui. E... Tcharará! Ok, mano. Tem uma câmera no banheiro. Big Brother Brookhaven, velho. Que que é isso? BBB, velho. Big Brother Brookhaven, velho. Que isso, meu bom. Tá, vamos usar aqui o computer, né, mano? Só nos computer, né, mano? Vamos dar uma ligada aqui nele e vamos começar a procurar uns anúncios aqui pra gente conseguir comprar o nosso carrinho, velho. Vamos que vamos. Tá, mano, aqui. Detona as motores, mano. Aqui tá falando que tá... Tá, parece ser bom, mano. Não sei se é confiável, mas parece ser muito bom, velho. Não sei, velho. Vamos dar uma conferida lá. Bem, vamos lá dar uma conferida, mano. Vamos atrás daquele meu carrinho, velho. Vamos que vamos, tio. Tá, vamos sair por aqui mesmo, velho. Que daí ninguém vai perceber, né? Por que que eu... Meu Deus do céu. Fecha a porta. Fecha. Tá bom que minha casa tá meio zoada, né, mano? Mas nada justifica a gente sair por aqui, tá? Vamos passar por aqui. Ai, ai, ai. Fiquei preso, velho. Meu Deus. Que que é isso? Quem projetou essa casa? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Quem foi o engenheiro por trás dessa incrível casa? Que isso, velho? Aí, pronto. Saí, mano. Pulei o muro, velho. Que que é isso, mano? Quem foi que teve a ideia de fazer isso aqui tão apertado? Que... Meu Deus, cara. Que isso? Mas tá bom, velho. Pelo que eu fiquei sabendo, velho, é só eu ir aqui pra Parkland que lá vai estar a Detona Motors, velho. Então vamos que vamos pra lá. Vamos chegar rápido. Vamos chegar rápido, tiozão. Jopa, e aí? E aí, você é o dono da concessionária aqui, velho? Sou eu mesmo, sou. Foi eu que fiz a reserva pra testar esse carro aqui. Falei que tá com preço bom. Ah, esse carro última geração com 70 cavalos, hein? E aí? Ô, cara, mas eu queria entender o que que você tava fazendo ali no meio do milharal. Ah, é que eu tava resolvendo uns compromissos, velho, aí que eu já volto. Tem ideia, mas vamos fazer o test drive aqui, depois você resolve o compromisso. Calma aí, resolvendo o compromisso. Ah, tá bom. Vamos fazer um teste aqui, tá? Tu vai testar o que nesse carro? Eu vou testar o carro em si, né? Mas fala aí, quanto que tá o carro? Ah, o carro tá pro... Esse carro aqui, esse aqui é carro de colecionador, tá pro... 110 mil reais. Que isso, mano? Tudo isso? Ah, não sabe o que é a promoção. Essa é a promoção? É. Ué, se tu quiser ser a promoção, é 240, tu quer? Que isso, que isso, cara. Tá, mas ele tem juros? Eita, bate o seu carro aí, desculpa. Tem, tem. Doar as vezes no cartão. É resistente o carro, né? Tava fazendo o teste aqui. Claro, ele é resistente, por isso que é de colecionador. Caraca, tem juros, né? Tem juros, tem juros. Caraca. Mas e seguro? Tem seguro oferecido ou não tem? Tem, tem seguro oferecer. Seguro garantia de 3 anos. Ah, cara, mas não tô... Eu acho que falta aerodinâmica no carro, hein? Ah, aerodinâmica? Tu gosta de testar nosso outro carro? Não, não, não. Tô bem, tô bem, cara, no momento. Mas, vou deixar aqui no seu milharal mesmo. Daí eu vou dar mais uma olhadinha e qualquer coisa eu retorno aí pra vocês, beleza? Tá bom, beleza. Valeu, cara. Ih, nem ferrando que eu vou pagar pra esse carro aí, tá tirando, véi. Tá, mano, eu não curti muito a Detona Motors, velho, então vamos fazer o seguinte. Vamos agora voltar pra casa e procurar outro carro da hora, velho. Vamos que vamos, galera. Meu Deus, velho, eu tô muito empolgado, mas a gente não pode comprar qualquer coisa que a gente vê na frente, velho. Vamos sentar aqui no computer? Olha, mano, esse daqui parece ser bom, velho. Mega carros. Aqui tá falando que tá com uma mega promoção e tal. Parece ser bom. Vamos dar uma olhada nele? Que isso, mano? O que que esse livro tá fazendo sozinho aqui? Tá, vamos sair por aqui mesmo? Vamos fazer o mesmo procedimento, mano? Vamos sair por aqui e tal. Vamos passar por aqui e pulamos, velho. Eu fiquei sabendo que fica ali mais ou menos na rua principal. Então vamos dar uma olhada lá? Porque provavelmente vai tá muito top mesmo, mano. O meu carro, velho. Vamos em busca do meu carrinho, velho. Meu Deus, mano, que lugar demorado. Por que tinha que ser no topo das colinas? Mas é louco, tô vendo ali o cara, hein? É louco, vamos lá. Qual o carrão? Será que foi aquele carro que o cara reservou pra mim? Ué, mano, acho que eu já vi aquele carro em algum lugar. Ah, só tô ok, vamos ver. A traseira tá ok, o spoiler tá ok também, o nomezinho aqui na placa. Ai, cheguei, 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 cheguei. Opa, ai, opa, ai. Tudo bom? Ah, ah, é que eu tenho dois empregos, entendeu? Que isso, cara? Mas foi esse carro aqui que você reservou pro test drive. É, esse carro aí, mei. O que que tu acha do carro? Ô, louco, carrão, hein, mano? Olha, e que tava em promoção, então vou fazer o test drive aqui. Que que é isso? Ah, calma. Calma aí. Você não puxou o freio de mão desse troço aqui, não? Caraca, cara. Tá, vamos fazer a volta aqui. Bom, cara, deixa eu fazer a volta por aqui mesmo, né, pra evitar quebrar o carro. Tá, qual é a boa desse carro? Que ele cai até 12 pessoas aqui nesse carro. Tá louco, 12 pessoas? Eu vi que ele é resistente, né? Eu vi no anúncio que ele pode cair de um lugar até de 10 metros que não quebra o vidro. Verdade. Bom, cara, mas quanto tá o preço aí do carro? Quanto tá o preço? Ah, esse carro, o problema é que ele é um preço bem apimentadinho, então você quer mesmo saber. Ah, mas eu vi que tava em promoção ali, então fala o preço aí. Ah, ah, 10 milhões. 10 milhões do que, véi? De dinheiro? Ué, é o carro. Dinheiro é a manutenção também. Só o carro é 10 milhões, imagina a manutenção. Tá, mas inclui os seguros aí e os juros. Inclui, inclui tudo, inclui tudo. Ah, meu Deus, hein? Tem, tem, tem porta-copo, tem TV, tem a plama. Se tu quiser, tu pode até pegar até o ventinho aqui, ó, tá vendo? Que isso, cara? Mas tá muito apimentado, quero não. Que, 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 que é total... Não, valeu, 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 eu quero não. 10 milhões do que, não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho outro carro mais barato, você quer? Qual que é o preço? Esse aqui, ó. Esse aqui tá por 40k. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, mas esse aqui, mas esse aqui é... Não, sai, sai fora, véi. Que que é isso? O maior preço absurdo, ela me oferece um carro de cortar grama no final? Ah, não. Que que é isso? Não, não, tem esse aqui também, tem esse aqui, ó. Não, 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 vou embora, vou embora, valeu, cara. Ah, tem esse daqui, ó. Tá, mano, eu não gostei muito do lugar, velho, meio caro, tá ligado? Mas vamos dar uma outra olhada, vamos ver se eu consigo encontrar ali, né? Meu Deus do céu, maluco, que estranho, velho. O cara vende em dois lugares diferentes. Só falta ir no último lugar e ele tá vendendo lá também, velho, que estranho. Tá bom que vamos, vamos voltar. Vamos dar uma boa procurada, galera. Vamos ter muita... Eita, entrei no quarto errado, mas não tem problema, velho. Vamos abrir essa porta aqui e a gente sai do outro lado, velho. Que que é isso? Como é que meu... Nossa, mano, meu quarto principal não tem sacada. Nossa, eu vivo nessa casa há 35 anos e não sei sobre o meu próprio quarto. Vamos, vamos sentar aqui no computer? Tá, vamos ver o anúncio. Hackers, nossa, mano, um negócio estranho, um nome bem estranho, mas os preços tão bons, velho, tá muito estranho esses preços. Estranho, velho, parece ser uma mafia, então, de hackers, mas tá bom. O preço tá aí quem sou eu pra duvidar, então vamos aqui, vamos pra lá. Nossa, mano, muito estranho, hein? Muito estranho, mas quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu fico perdendo o ônibus toda hora, então quem sou eu pra falar alguma coisa, né, velho? Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar tudo aqui. Os caras são hackers, imagina se eu assisti o seu negócio e os caras são hackers. Vou até sair pelo outro lado e fica por essa rua aqui mesmo. Eu espero que os negócios cumpram com o que tá falando e não seja clickbait ou que eu não caia numa emboscada, né? Mas tá bom, vamos pra lá, então, e ver o que que tem. Cara, esse aqui foi o último lugar que eu vivo, mano. Se não tiver um carro bom, não vai ter mais em nenhum lugar, velho. Que isso? Olha lá, mano, já tô vendo... Ah, não, não acredito. Você de novo aqui, velho? Que tanto emprego é esse que você tem, velho? Brasil e Cris aí com desemprego, você com três empregos? É, lógico que eu tenho que ter... Quando eu chegar meus 21 anos, eu quero estar milionário. Mas daí, o que que é isso, cara? Por que você gosta tanto de carro? Você só cuida de automóvel? Ah, eu cuido de várias coisas. Ah, tá. Vai falar agora que você é policial. É, eu sou policial também. Eita, pera aí. Então tá, vamos... Esse aqui é o carro que você separou, né? É, esse aí. É que os outros você reclamou, eu peguei o mais baratinho de você, entendeu? Ah, bom. Mas você é sócio de três lugares de automóvel, velho? O que que é isso? Você tem um monopólio gigante. Claro. Tá, mas e o preço desse aqui, tá bom ou tá salgado igual assim? Ah, esse aqui tá 15 mil reais. Pera aí, só isso? Então a promoção tá valendo. Olha, 15 mil. Ele anda bem, sei lá o que, mano. E aí, ele tem garantia? Ah, tem. Mas você vai querer? Ah, cara, acho que não precisa não, não, hein? O carro tá bem conservado. Olha, tá andando direitinho. Acho que eu vou ficar com ele, hein? Vai ficar? Eu vou ficar. Já posso sair com ele aqui? Vou dar o dinheiro e você sai. Ah, tá, tá. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Tá, vamos parar aqui. Eu vou te dar o dinheiro. Para aí, Naira Porto, ó. Tá, vou. Aí, ó. Me dá o dinheiro. Ó, pega aqui o dinheiro. Calma aí. Pega o dinheiro. Assina aqui, ó. Assina aqui, assina aqui. Deixa eu assinar aí. Deixa eu assinar. Assinar. Qualquer dano que aconteceu é o seu carro. Você... Você mesmo vai cuidar, porque você não adquirir a garantia, ok? Ah, pode ser, cara. Assina aqui, para isso. É, deixa eu assinar aqui. Aí, valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Parabéns pelo seu carro novo e se divirta-se. Aí, valeu, valeu. Mano, acho que eu vou sair, velho. Eu tô com o carro novo. Vou aproveitar a situação e vou sair, mano. O que que é isso? Vamos lá. Aí, meu carrinho, mano. Muito bonitinho. Vamos que vamos. Tá. Calma aí. Oxi. E que ele não vai para frente? Oxi. Ele não anda. Olha lá, ele só tá dando ré. Espera aí que eu vou ligar para aquele cara lá, mano. Olha o golpista. Eu vou ligar para ele aqui agora. Ô, irmão. Você tá aí? Opa, fala aí, velho. Ô, cara. O carro não tá andando, não. Ele só tá dando ré. E aí, como é que faz? Ah, você vai ter que levar para o concerto. Ah, agora você vai falar que eu vou ter que levar para o concerto andando de ré. Né? Onde? O carro é seu. Ah, cara. Mas daí é um absurdo. Um dia. Cadê a garantia de 30 dias que você... Ah, além... De acordo aqui com o nosso... Com o nosso contrato, você falou que ia levar o carro, mas você não adquiriu a sua garantia. Eu te perguntei três vezes se você tem certeza. Ele falou, não, não precisa, não. Aí, aí... E se você tivesse conseguido a garantia, você teria pagado mais caro no carro. Ah, cara. Então... Então o que se dá nessa garantia aí? Falou. Tchau pra você. Tchau.